Em um segundo eu quero mais viver sem ti, Senhor Pois muito tempo já perdi longe do teu amor E agora conto as horas para poder te encontrar Eu descobri que ao teu lado é o meu lugar Ah, e agora a noite de insuos eu espero por ti Reuno minhas forças e corro pra te seguir De viver tua...